Então, a gente fez uma pesquisa agora sobre o plugin, né? Pra fazer uma área de pesquisas que você quer, pra poder filtrar a casa, colocar quartos, pudros de banheiro, existem duas formas pra você fazer isso, igual eu te falei na outra Você pode utilizar os plugins, e aí você poderia utilizar o PODs ou o ACF, que os dois plugins fazem a mesma coisa Ainda assim, precisaria de um plugin extra, um add-ons do Elementor, pra você conseguir adicionar essa área de pesquisa, de filtragem, entendeu? Isso, é de filtragem, na real. O Elementor tem a pesquisa, só que se você fizer aquela filtragem, que nem no e-commerce, mais detalhada, sacou? Tipo, ah, eu quero que apareça só categoria 1, 2 e 3. Ah não, só categoria 1 e 2. Esse tipo de filtragem você precisa de um pluginzinho a mais. Esse plugin aqui, ele te dá também várias outras funções, vários outros widgets. Mas basicamente você teria aqui o Search Form, que aí você conseguiria fazer isso daqui, ó. Que é o que você tá querendo fazer. Aí aqui você poderia colocar, por exemplo, o número de quartos, ou aqui você poderia colocar o número de banheiros, e a pessoa vem e seleciona, entendeu? Além de poder pesquisar aqui. E aqui o Search, poderia ser apartamento, casa... Não, acho que o interessante seria botar aí a casa, apartamento, terreno, número de quartos, a média de valor, mínimo e máximo. Acho que mata, entendeu? Isso, isso. Isso. Então, você teria que comprar esse plugin adicional aqui. E existe a segunda forma de você fazer, que é a forma que a gente recomenda pra você fazer, que é com o tema. Geralmente, a gente não recomenda pros nossos alunos utilizarem temas. Temas. Isso. Só que a gente encontrou, fazendo essa pesquisa, um tema que ele é bem editável. E é o tema mais utilizado pra fazer isso. As pessoas que usam o WordPress, eles utilizam esse tema aqui. Porque você consegue, dentro do próprio WordPress, o WordPress é uma plataforma de blog, né? Uma plataforma, tipo, primeiramente de blog. Mas, com esse tema aqui, você basicamente transforma esse WordPress numa plataforma de imobiliária, entendeu? E aí, ele vai te dar mais ferramentas, no caso, as ferramentas que você tá precisando. Tipo, tudo que você precisa na sua mão. Então, por exemplo, você consegue adicionar ali os corretores. Você consegue adicionar ali os lugares que vai ter a casa, entendeu? Você consegue adicionar ali os apartamentos, casas... Eu vou te mostrar direitinho aqui isso. Então, ó. Real Homes. Ele é totalmente compatível com o Elementor. Então, todas as alterações que você vai fazer, vai ser um Elementor. Tirando aquelas alterações de tema, né? Que aí você faz pelo personalizar. E eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. Aham. E aí, ó. Aqui ele tá mostrando que ele tem um CRM. É... Pra você conseguir arrumar todas as informações que você precisa ali dos corretores. Caso tenha mais corretores ali no site do seu tio, né? Aham. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Ele basicamente te oferece dois modelos aqui. E é claro que isso é tudo editável, né? Então, ele tem um modelo moderno e um modelo clássico. Aí, eu abri aqui pra te mostrar. O modelo moderno dele é assim. Então, aqui no fundo a foto de uma casa com um slider. Que é basicamente igual que você queria. Aham. Ele nu. Certinho. Área pra pessoa fazer o login. Fala aqui na conta dela, né? Aqui já tem algumas informações da casa. E essas informações, elas alteram de acordo com a foto da casa que tá aparecendo aqui atrás. Então, aqui no caso seriam as casas que estão aparecendo. Vou passar aqui. Alterou. Aí alterou o número de quarto, o número de banheiros. É o metro quadrado. Esse tema também é compatível com português, né? É totalmente traduzido. Aham. Aqui tem o menu, ó. E aí você consegue configurar mais coisas pra aparecer. Então, você consegue colocar aqui o corretor. Ou se você não quiser, também não precisa. Número mínimo de quartos. Aí metros quadrados, o tamanho certinho. Preço máximo, preço mínimo. Isso. Então, aí tem todas aquelas funcionalidades da filtragem do plugin que a gente tinha comentado, né? E essa parte, essa primeira capa aqui, ela é do tema. Então, você não vai editar ela com o Elementor Pro, né? Mas a partir daqui, sim. Isso. A partir daqui, você tem todas as funcionalidades do Elementor de novo e do Elementor Pro, que é a licença que você tem, sacou? Tipo, se você quiser botar de novo o formulário de contato com o Elementor Pro, com o Forms, com a integração do meu team, enfim. A partir do momento que eu baixar esse tema, vai mudar toda a minha interface, né? Vai mudar. Ela tem que fazer toda a interpretação. Isso. Mas, assim, eu acho que vai ser mais rápido você fazer essa implementação e depois você tem todo esse sistema interno bonitinho pra você do que você ter que construir todo esse sistema e ter que montar, às vezes, dois ou três plugins, sacou? Perfeito. A gente te indicaria, eu te indicaria você comprar esse plugin aqui, caso você fosse utilizar mais essas outras funções aqui de widgets, caso você fosse, não sei, às vezes você até utilize mais na frente. Tem vários que já são do Elementor Pro, né? Só que você já tem acesso, né? E aí, se você quiser um lifetime, com todas as atualizações e tudo, é 128 euros. Isso aqui. E o tema é quanto? O tema custa 59 dólares pra um domínio, né? Pra um domínio. Pra um domínio. Isso. Aí deixa eu te mostrar aqui como é que funciona na parte interna desse tema. Eu fiz a instalação dele aqui, né? Eu baixei uma versão trial pra fazer o teste do tema, pra ver como é que faz a instalação, como é que ele funciona, pra poder te mostrar aqui como é que vai funcionar direitinho, né? Elementor aberto aqui, eu criei um subdomínio aqui imobiliário. E essa primeira parte aqui, você vê que eu não consigo fazer nenhuma alteração. Porque aqui vai sendo personalizado o tema. Mas quando eu desço aqui, ó, posso remover se eu quiser. Se eu quiser adicionar qualquer widget daqueles que a gente já tá acostumado, que é o que a gente ensina no curso, a gente consegue adicionar aqui, tranquilo. Então, nisso você vai ter muita liberdade. E o footer aqui também você faz lá no personalizado. E dá pra se substituir também. Você pode substituir também. Se eu quiser usar esse footer, dá pra criar um footer desde zero. Aí ele vem com uns... Eu tenho os widgets extras, né? Real Homes. Ele vai vir também com widgets dele compatíveis com o próprio Elementor, sacou? Aham. Tipo, isso facilita bastante. Você quer criar uma página externa e quer adicionar só as casas nessa página externa. Você pode vir aqui no widget e adicionar as casas. Aí você vai listar. Vai listar, vai configurar certinho aqui. Tem que fazer essa configuração certinho ali. Então, nisso aí, eu vou listar as casas sem ser aquele formato de blog, é isso? Ou vou ter que fazer aquele formato de blog de novo pra listar todas as casas que eu tenho? Isso. Ele já vai construir isso. Deixa eu te mostrar aqui dentro da plataforma. Ele já vai construir toda essa parte de blog que você teria que fazer no pods, automaticamente pra você. E a vantagem, a maior vantagem que eu vejo de você usar o tema, que assim, tem quase 20 mil pessoas que estão utilizando esse tema, né? Então, eles estão constantemente atualizando, melhorando a plataforma, dando suporte pra essas pessoas. Então, você tem certeza que vai ter funções novas, que caso tenha algum problema ali, o pessoal vai te ajudar. Vai ter um update. É interessante. É um tema muito específico pro que você tá precisando, sacou? Que é a parte imobiliária, né? Pra qualquer outra pessoa, eu não teria como recomendar esse tema. Mas como é pra imobiliária, ele faz muito sentido. Ele usa a mesma estrutura interna do que você faria com o pods e com o sistema de filtragem, sacou? Só que ele já adiciona uma porrada de funcionalidade ali pra você. Então, quando você instala ele, e você vai ter que instalar também um monte de plugin que vem junto com ele já, vai aparecer essas funções aqui. Real Estate, Easy Real Estate. E aqui você tem propriedades, novo imóvel, características do imóvel, tipos de imóvel, localizações dos imóveis. Você tem, tipo, até mais coisas que talvez você precise, né? É, tem mais, tem. Aqui tem o Real Homes, aqui tem... Você consegue importar alguns temas que ele já tem pra definir isso. Então, você consegue importar, por exemplo, o tema do Elementor Based, que é tipo o que funciona com o Elementor. Ou você consegue também, caso você não queira usar o Elementor, ele tem uma função aqui que você não te liga, mas eu não recomendo. Se quiser importar mais temas deles mesmo, você pode importar aqui. Aqui é onde você vai ter todo o controle de pessoas que estão em contato com você. Então, pessoas que fizeram algum pedido ali pra poder ver uma casa, que mandaram um e-mail, alguma solicitação. Todos os contatos, pessoas que se cadastraram no site. Então, talvez, você nem precise fazer esse sistema do Meio Team. A não ser que você queira personalizar os e-mails que cheguem pras pessoas, entendeu? Se você quiser personalizar, o Meio Team vai deixar você fazer todo o layout dos e-mails. Mas se você não quiser fazer um sistema de e-mails, só uma lista, aqui o próprio site já vai fazer uma lista pra você. Fazendo a pessoa cadastrar, entendeu? Então, aí também ele mostra, por exemplo, a pessoa entrou na casa 3. Vamos dizer, casa 3. Aí a pessoa vai lá, ah, eu quero ver essa casa 3. Aí a pessoa vai agendar uma visita. Então, com esse tema aí, você sabia que a pessoa veio da casa 3 em vez de qualquer outra casa? Isso. Exatamente. Essa é a minha dúvida. Por exemplo, sei lá, vai ter 100 casas, vamos supor. Aí a pessoa gostou da casa 5 e quer agendar uma visita pra casa 5. Como eu vou saber que ela veio da casa 5, entendeu? Ele faz isso também? Sim. Ok. Mandei a mensagem aqui. Ah, ali vem o código da página, né? Isso, ele tem código. Gabriel. É, eu acho que é esse códigozinho aqui. É. Esse código aí, que é o número da página no caso. Aqui, ó. Aí quando você abre o código, ele vai mostrar aqui, ó. A casa que eu solicitei o contato. E aí vai mostrar todo o meu contato aqui, entendeu? E aí se você quiser, ah, o Gabriel é aquele cara que já entrou em contato também naquela outra casa. Você coloca aqui o note e aí a próxima pessoa, o seu tipo, estiver acessando... Qualquer outro usuário, né? Qualquer outro administrador ou corretor vai ter acesso pra você saber, tipo, Ah, essa pessoa aqui já tá muito interessada, é uma lead muito quente, enfim. Então, assim, além daquele pluginzinho substituir aquele plugin de filtragem, ele também vai ter esse sistema de usuário direto no seu site, sabe? E seria outro que você precisaria instalar e ver se ia ter compatibilidade realmente. Aí ele já tem, tipo, toda a compatibilidade certinha pro que você precisa, tá bom? Ó, aqui no perfil. Aqui no perfil dos usuários. É, isso aí acho que eu não vou precisar usar, não. Ah, se você não quiser dá pra desativar também. Mas isso aqui é uma forma de captação do contato do seu cliente. É, porque você pode favoritar também, sabe? É, o seu cliente consegue começar a ver as casas e favoritar. E aí depois a gente só clica aqui no favoritos, Ah, massa, eu selecionei essas três casas aqui. Consegue comparar, né? É, esse nível de site aí, cara, nem tem no Brasil de corretor de imobiliário. Mas, tipo, vai ficar show. Agora vai ter. Agora vai ter. Agora vai ter. Esse nível aí, né? Eu pensei em te mostrar aqui, nessa mentoria, todo o processo de fazer a instalação desse tema. Te mostrar algumas configurações básicas. Pra você entender direito como que funciona ele. E é claro que a gente vai te testar o suporte. Primeira coisa que você vai ter que fazer. Entrar no HostGator, ou entrar na sua área de cliente aqui. E você vai ter que acessar o seu cPanel. Você pode acessar direto o cPanel, se você quiser. Digita o seu domínio barra cPanel. Ou você pode acessar aqui pelo próprio HostGator, né? Tá. Pelo seu painel do cliente. Aí, ó. Aqui você tem o cPanel. Clica aqui e abre o painel do cliente. Aí uma coisa que é maneira até que eu vou te mostrar aqui, Como criar um subdomínio. Não sei se você já sabe que é. Não. Caso você queira fazer um teste ali. Às vezes em um site. Não quer fazer o teste ali direto no site que você está construindo. Você pode criar um subdomínio. Que é uma pasta dentro do seu site. E aí você instala o WordPress dentro dessa pasta. Você pode fazer o que você quiser dentro dela. Caso dê algum problema, pode colocar essa pasta. Nada vai influenciar, entendeu? Então, ó. Por exemplo aqui no subdomínio. Vou criar o Rafael Rodrigues. Que eu já tinha criado antes pra fazer um teste. Então, rafaelrodrigues.gabriel.com.br Vou criar aqui. Criado com sucesso. Agora eu vou voltar. Vou vir aqui em software. E aí eu vou fazer todo aquele processo de instalação do WordPress. No caso, você não vai precisar fazer isso, né? Porque você já fez toda essa instalação. Você vai precisar só instalar o tema diretamente lá. Mas eu vim aqui. WordPress. E agora aqui eu vou selecionar o subdomínio que a gente criou. rafaelrodrigues.gabriel.com.br Aí eu vou utilizar aqui. Não vou mudar muita coisa. A gente vai desde aqui lá. Vou fazer uma configuração. Clicar em instalar. Instalação aqui. Clicar pra abrir direto no painel do WordPress. Aí aqui o nosso WordPress ele tá todo zerado, né? Aham. Então você vai contratar lá o plugin. Você vai comprar lá o plugin da Real Homes. E aí eles vão te dar um link pra você baixar. Quando você baixar esse plugin. Você vai vir aqui em adicionar novo. Aliás, foi mal. Foi mal. É tema. Essa lá é. É em tema, gente. Tema. Aham. Aí você vai vir aqui em adicionar novo. Carregar tema. Porque você vai ter baixado aí no seu computador. E aí você sempre tem que carregar. O WordPress ele só carrega arquivo .zip. Então você tem que garantir que o tema tá .zip, entendeu? Mas eu vou baixar o tema pelo site deles mesmo. Não vou baixar o tema aí, não. Não. Aqui não. Se você quiser fazer o teste, eu posso até te mandar esse arquivo aqui. Mas é uma versão file. Então você não consegue utilizar ela. Você não consegue adicionar. Não. Sim. Eles bloqueiam. É só pra você fazer uns testezinhos mesmo no WordPress. É. Se puder me manda pra eu mostrar pro Rafael como é que fica, entendeu? Beleza. Massa. Real Homes. Vou adicionar esse daqui. E aí eu vou colocar aqui em instalar agora. Aqui embaixo ele começa a fazer upload. Se você olhar bem aqui embaixo. 45%. Massa. Deu tudo certo. A gente aperta aqui em ativar. Beleza. Tá instalado aqui. Vou vir aqui em opções. E vou colocar o WordPress em português do Brasil. Porque ele tem em português de Portugal. E a pessoa ia ativar. O tema ele não é compatível com o português de Portugal. Compatível apenas com o português do Brasil. Ah, tá. Tem com 10. É. Vou colocar aqui agora alterações. Massa. Ele já aparece aqui, ó. Real Homes. E aí você vai ter essa notificação aqui em cima, ó. Ele precisa de plugins pra funcionar. Então vou clicar aqui, ó. Começar a instalar os plugins. Aí ele vai te dar uma lista de plugin aqui. A gente vai clicar aqui pra selecionar em ações em massa. Vou colocar em instalar aqui, ó. E aí um desses plugins, inclusive, é o nosso Elementor aqui. E aí depois a gente pode instalar o Elementor Pro que não vai ter problema nenhum de compatibilidade. Show. Aqui, ó. Todos os plugins foram instalados certinho. Aí eu vou clicar aqui em voltar. E aí a gente tem que ativar agora esses plugins. Então, vou selecionar aqui todos eles de novo. Ativar. Vou clicar aqui em aplicar. Massa. Vamos ver aqui nos plugins. Tudo instalados. Aí o Elementor ele sempre mostra aqui, né. Mas... Pronto. Agora tá tudo certinho. Beleza. Uma vez que você fez a instalação, agora você tem que vir aqui, ó. No Real Homes e fazer uma importação de demos. Você vai selecionar aquela versão moderna ou a versão clássica que eu tinha te mostrado antes. Qual você que é? Ah, parece que é moderna, viu? É, moderna tá melhor. Que bom que você escreveu isso. Aí, ó. Fica atento aqui. Eu escolhi a versão do Elementor, né. Clicar em importar. E aqui importar. Ele vai começar aqui a fazer a importação desse tema. E aí basicamente ele importa tudo em inglês, né. Porque o modelo que eles fizeram é tudo em inglês. Mas as alterações você faz tranquilamente no texto. Abre o Elementor e você digita qualquer coisa no Elementor. Entre ele no texto. Muda pra português. Então faz aquela coisa, né. Um mini planejamentozinho do site. O que você precisa ter antes. Acabar adicionando um pouquinho no tema. Tem mais um monte de coisa que aí você acha que você precisa. Mas às vezes você não precisa. Ali tem muita coisa que eu vou ter que tirar mesmo. É sempre bom você procurar boas referências, né. Mas é legal também que às vezes a gente dá umas ideias novas assim. Que você não tava pensando, né. É mais fácil, cara. A gente viu outros temas também. E esse aí além do seu tema mais vendido. O tema mais bonito que a gente achou. Era o Mais em Contro. Tinha outros temas. De mais de 100 dólares também. A gente achou que esse é o melhor custo-benefício, assim, conceitudo. Cara, a gente passou um tempão pesquisando sobre isso. Pra achar a melhor solução pra tu. A gente viu os pods. A gente viu a CF. Tinha outros plugins também. Um tool. Não era toolkits. Enfim. Esses de filtragem. Tinha outro também de filtragem da JetEngine. Parece que serviu certinho pro que tu precisa. A gente vai ser matado. Ó. Aí foi instalado aqui. Ele ainda tá nos mostrando aqui, mas ele já traduziu pra português. Aí a gente consegue clicar aqui. Visitar site. E aí ele vai mostrar já esse modelo que ele importou. Então é aquilo que eu tinha te mostrando um pouco mais cedo, né. Todo modelo importado já. O que você vai precisar fazer aqui? Você vai precisar alterar alguns textos. Alterar a imagem de fundo. Caso você não queira essa seção, você pode excluir a seção ou adicionar uma seção. Usando aquelas aulas que a gente tem lá no nosso curso como base, né. Essa parte aqui, você vai precisar editá-la aqui no personalizar. Vou clicar aqui em personalizar. E aí ele vai te dar, cara, mais um monte de funções. Isso que é massa. Tipo, apesar de ser um tema, ele não é um tema muito travado. Porque tem alguns temas que você quase não consegue fazer alteração. Você tem que ir daquele jeito, né. Ele é bem flexível. Só pra reforçar, você pode ir tanto naquela barrinha superior que tinha lá personalizar Ou no menu lateral do WordPress também tem aquela parte de personalizar, tá. Tá. O painel do WordPress consegue acessar isso aqui também. Isso. Show. Aqui vai ter a identidade do site. Então aquela coisa, o logotipo do site, aquela coisa toda. Estilos, imagem de fundo. Aí você consegue adicionar a imagem de fundo aqui se você quiser estática. Mas eu não acho isso que você quer. O slide, né. Mas, por exemplo, eu vou botar a imagem de fundo. Esse cardzinho aí em destaque, por exemplo. Ele muda junto com a foto. Ah, então. Nesse caso... Isso. Nesse caso, o que você vai fazer? A imagem de fundo vai ser a imagem das casas. Então a foto que você colocar da casa vai ser a foto que vai aparecer aqui. Entendeu? E o card? Como que eu mudo o card, então? O card ele vai mudar automaticamente. Isso aqui você nem se preocupa. Tipo, ele já está puxando essas informações das próprias postagens das casas. Das propriedades. Quando você adicionar uma casa nova, aí você vai adicionar a imagem principal. Que no caso vai ser uma dessas imagens que vai aparecer aqui. E aí você vai adicionar o nome da casa. Vai adicionar o interesse da casa. A quantidade de quartos, banheiros. E aí automaticamente ele vai aparecer. Entendeu? Ele já puxa. Mas vai ser lá naquele lugar que você mostrou? Isso, lá dentro. É porque isso aí parece que são só algumas casas. São as casas que eu quero mesmo destacar. Entendeu? Então lá tem uma sub-aba que vai para essa parte. Que destaque no caso. Isso. Você consegue selecionar... Exatamente isso que você falou. Você consegue selecionar algumas casas que aparecem aqui. Entendeu? Entendi. É uma tag destaque. Você sabe? Não, não é uma tag. Eu acho que se não me engano aqui dentro dessa plataforma é personalizada. Ó, aqui em cores. Você coloca cores personalizadas. Você consegue adicionar suas cores para além da sua coleta de cores. É que, por exemplo, a gente tem 200 casas. Só que aí eu quero que apareça só 5. Entendeu? Eu consigo botar suas cores aí e alguma aba lá. Entendeu? Beleza. Cores principais. Aqui, ó. Slider. Caso você queira mandar alguma coisa aqui. Os botõezinhos da tag. Vou fazer um teste aqui. Colocar a sua logo. Aqui. É aí. Mas é a mesma coisa. Beleza. Tem a logo dele? Eu tinha quando eu fiz a proteção. Essa eu vou abrir aqui. 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 Essa eu vou abrir aqui pra você. É tão fácil pegar uma logo assim, ó. É. Pode clicar com o botão direito e salvar a imagem. É. Como, né? Imagem. Nossa. Pensei. Você viu certinho. Já até combinou com uma dirigente. É. Combinou não. Combinou. Vou botar aquela bordinha que o Bruno ensinou. Nossa. Nesse caso, eu não sei se vai conseguir, ó. É. Pode ser que não consiga ir, né? Com o tema, né? É. O tema já vai preencher esse cabeçalho pelo telefone aqui. Aham. Esse é o problema lá dos temas, né? Que você fica preso com algumas coisinhas assim. Nesse caso aí, ele já é bem versátil, né? Entendi. Ainda não é usar tudo o Elementor Pro. Mas, cara, nesse caso aí, eu acho que vale muito a pena pra tu. Eu vou deixar cinco minutos na frente. Matos. Aí. Inicial. Gerenciador de sessões. Área deslizante. Formulário de busca. Então, esse formuláriozinho aqui de busca, você pode emitir. Você consegue mostrar, esconder ele. Uhum. Deixa eu ver. Área de conteúdo aqui. Um pedaço da imagem inicial. Outra coisa que eu quero te mostrar aqui. Vamos ver. Ah, tá. Área deslizante. Aqui, você não vai fazer essa alteração, né? Mas, caso você queira mudar esse slide aqui, por exemplo. Você vai colocar um mapa onde tem as casas. Se você quiser fazer isso. Então, eu peço um mapa de safarém aqui com os pontos onde tem as casas. Não. No Brasil, não pode fazer isso. Não pode. Porque as pessoas que querem comprar a casa, elas pulam o corretor pra não pagar a condição do corretor, entendeu? Eu paguei o meu direto na casa. Então, caso você queira fazer um slider personalizado que não mostra as fotos das casas, aí tem esse daqui, ó. ConcluvingRevolution. E aí você precisa fazer esse vídeo aqui. É um vídeo gratuito. Aí você configura certinho. Se não quiser, se quiser nenhum, dá pra deixar aqui com o menino. Ele corta essa parte das imagens aqui e já vai direto pra... E também fica bonito. Mas com as imagens com as imagens com as imagens com as imagens com as imagens. Eu não quero ver isso. Mas graças a gente aqui. Deixa eu deixar isso aqui. Deixa eu deixar isso aqui. Eu quero te mostrar aqui. Ah, tá. Aqui onde está o Advanced Search. Você vem aqui, ó. Ah, sim. Português, né? Vamos ver se a mensagem. Ele vai trazer essa aqui certinho. Mano. Se quiser, também pode esconder, simplesmente. Deixar sem... É legal. Cara, usa essa função aqui. Vou usar. Mão de destaque, se você quiser. Tem até a parte de depoimento também. Ah, o destaque é o caso daí da frente, né? Sim. Mas assim, o computador, otimize o máximo o elemento. Tudo que você conseguir fazer no elemento, faça por lá. Porque você consegue adicionar algumas coisinhas aqui que são prontas no tema. Mas como você tem essa facilidade de poder fazer todas as alterações no Elementor aqui. Cara, eu acho que alterar por aqui é meio chatinho. Porque igual aqui, eu tenho que ficar pesquisando, procurando onde que é cada coisa. É muito pouco visual, né? Não, é. Talvez só essa parte de cima aí mesmo, que é a parte mais difícil, mais complexa. O resto eu vou botar tudo no elemento mesmo. Isso, isso. A parte de depoimento, etc. Esses nomes aqui, que não foram traduzidos para o português, é porque eles também, você altera todos eles naquilo. Esses aqui não foram traduzidos. Vocês também foram traduzidos. Só que eu não estou traduzido. É. Não, pode ir. Não, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tem que ter que ter a página inicial, né? É, não. 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 É, aqui, ó. Perfeito. Então, aqui, ó. Parece que o outro. Então, ó. Que o outro. Vamos colocar aqui a palavra-chave. Ixi, ó. Mostra-me só onde que... Pra ficar gravado, tipo, pra editar. Aqui, então, só pra ficar registrado aqui pra você ver aqui direitinho. A gente vê que tá imóveis, né? Aí, nesse segundo aqui, elementos básicos, o formulário de pesquisa. Aí, sim, você consegue editar todos esses itens aqui dentro, né? Então, tipo, se você não quer editar algum desses itens aqui, tipo, ah, não tem mínimo de camas, por exemplo. Aí, você tá aqui... Cadê? 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 É, que tem que clicar em publicado. Ah, sim. Cadê? Certo, certo. Ok. Você pode, assim, se você não tem... Você não quer filtrar por aqui do imóvel ou então, se você não tem número mínimo de garagem, E aí em seguida, mais pra baixo, você altera os nomes dele certinho Show Aqui você altera o nome das canas Então, colocar... Quanto pessoa pode ter esse? É quarto dormitório, tanto faz E colocar assim É só que a gente tirou, né? Tiraram, agora não tá aparecendo Aí esse N que tá aparecendo aqui Tem um lugar que você pode colocar, que você conclua tudo que aparece N Você pode colocar uma palavra só, ou você pode vir aqui embaixo Colocar tipo... Como assim que eu disse isso? Você tá vendo esse N que aparece aqui, ó, em inglês? Ah, tá, tá, não, entendi Ele altera pra qualquer Ah, não, você quer o N Entendi, entendi É, basicamente, o que eu recomendo aqui pra você? Cara, abre um por um e vê todas as funções que tem Porque eu acho que pode ter muita coisa legal pra você aqui É... Esse aqui é legal de ver, é questão de tempo mesmo Então, para um tempo, começa a ver, começa a testar Você vai descobrir umas coisas muito massa aqui Cabeçalho, membros, favoritos E outra coisa também, às vezes você não tá achando Igual eu não tava achando de que editava essa logo aqui Aí ele tem aqui, ó, um íconezinho pra editar Você clica direto nesse íconezinho Não em todos os casos, né? Mas em algum, parece Aqui é Bem aqui O footer também, só pra você saber Você pode editar o footer pelo Elementor Pro também E aí você manda... Tá ligado aquela função de footer do Elementor Pro, né? De modelos Não, perfeito Se você, pelo Elementor Pro, configurar o footer pra aparecer em todas as páginas Ele vai substituir esse do tema, tá? Então se você quiser fazer o Elementor Pro, você pode A mesma coisa com o Cabeçalho Só que aí você vai perder as funcionalidades, tá? Então, nesse caso, pode ser que vá Mas até mesmo, se você quiser, tipo Usar um cabeçalho do Elementor Pro pra algumas páginas específicas Tipo a do blog, você não gostou da do tema Daria pra você fazer isso, tá? Você usa lá na filtragem De onde que vai aparecer o cabeçalho Você coloca lá em todos os postos Seria uma opção, tá vendo? Pra você entender o quão versátil isso pode ser Aí agora deixa eu te mostrar Na parte do Elementor aqui Alguns coisinhos Então, normalmente, né? Ficar aqui em editar com o Elementor Ah, e essa parte do menu Os itens do menu você altera pelo menu do WordPress Isso, com o WordPress Então vamos supor que você não vá alugar a casa Você não vai alugar a casa Aqui é uma área pra aluguéis de casa Porque ali no WordPress você consegue configurar casas que são pra aluguéis Você não coloca um preço máximo ali Seria aqui Não quero essa seção aqui Não preciso dela Não faz parte do meu modelo de negócio Deleta ela Legal fazer as alterações também desses aqui Ah tá, se você quiser fazer alguma Mas até no próprio Elementor Como ele vem com esses elementos Você consegue fazer algumas pequenas modificações de estilo aqui também Então, como se fossem aqueles posts do Elementor Pro Mais ou menos a mesma ideia aqui Se encontra tem bastante coisa Também tem que dar uma fuçada, né? Mas a gente pode filtrar aqui Tipo, fazer o número de imóveis Ah, quero que apareçam 5 imóveis Talvez fique meio pequeno, né? Ah não, tá Sabe? Quero que apareçam 5 imóveis aqui nessa postagem O 6 Enfim Aqui, fazer a filtragem por categorias dos imóveis Só por venda ali, por exemplo Isso Coordenação, entendeu? Tipo, ah, quero fazer uma ordenação por preço Enfim Dá pra você mexer bastante coisa aqui, né? Tem que mudar também a letra Tipo, a grafica Isso É, aquelas modificações de estilo normal Só que tem bastante coisa aqui, sabe? Nossa Quatro Putz, eu quero usar as minhas cores padrões, né? Porque, pô, você não usa verde Você usa sempre laranja Aqui, muda aqui pro laranja O que você estiver usando Aqui Eu mudei isso aqui, né? No caso Enfim, dá pra você mudar, tipo, bastante coisa aqui, né? Entendi Sombra de caixa Se você quiser, você não precisa usar nada Que tem feito nessa página principal Você pode deletar tudo e começar do zero Também Mas eu acho que se adaptar vai ficar do máximo Aí essa imagem aqui do fundo Seleciona aqui Que é a imagem Aí, deixa eu pegar uma imagem aqui do seu site Conhece esse plugin aqui? Qual? Não Qual o nome dele? Vou mostrar o nome dele aqui Tá, né? Tá, né? Sério É, eu tenho isso Bastante Image download Você clica aqui Ele vai reconhecer todas as imagens que tem no seu site E aí ele baixa pra uma pasta Amém? Tá, né? Vai reconhecer Tá, né? Vai reconhecer Esse é um pouquinho Certo? Tem que ser aqui E aí tá aqui pra baixo Legal Tá, né? É um outro que faz isso Vamos pegar aqui, ó DirectFuse All right Laos Se não Começa com esse Com Aqui Ela ficou ruim Porque a imagem está com a resolução baixa E a do Instagram Mas aqui você já pode ver que você consegue Pegando já aquelas imagens do site que você montou Por exemplo, que você achou legal E já ia adicionando aqui Então a adaptação vai ser rápida Você já tem o principal Que é a ideia do seu site As cores, fontes A ordem das sessões, das imagens Então a adaptação é bem rápida E agora, as últimas coisas que eu quero te mostrar São algumas configurações internas Então, por exemplo Como você vai fazer com a nova casa Como você vai fazer com a corretora Então vamos supor que você quer adicionar aqui um corretor Você vem aqui em Agentes Ele vai abrir aqui já o painel Tem todos os corretores que tem Que eles já deixam adicionados Então, você não vai usar nada desses aqui Eu recomendo Você não deletar todos Deixa um Pega um e edita É, pega um e edita Que ele vai pedir a opção que tem Ou deleta Deixa um só Deleta o resto Entendeu? Pra ter de referência, né? Tá bom Vou deixar o lixer aqui Aplicar Deletei os outros Então eu vou vir aqui Reeditar Também dá pra fazer edição rápida Aqui Aqui vai ter tudo que você precisa Vai ter o número de celular Se você não quiser colocar Se você não precisa colocar também O e-mail dele Isso aqui Também tem imobiliárias Caso você esteja trabalhando com mais imobiliárias Aí dentro É só deletar ali as imobiliárias Aqui vai ter todas as informações Que tem de um corretor Então aqui, ó Link permanente Caso você queira mudar o nome aqui O slug, né? Porque vai ser gerada uma página Pra esse corretor também, né? Então, tipo A pessoa consegue meio que ver o perfil Desse corretor Tipo, ah, deixa eu ver aqui Aí tem a descrição aqui Né? Boa Tem um básico aqui Sobre ele Quanto tempo ele tá no mercado Alguma coisa assim E também Importante, tipo De contato dele, né? Então o e-mail dele Número do celular Pra ele ter contato Esse tipo de coisa, né? Aqui, ó E aí você pode ver até Que é a mesma estrutura De um post de blog, sacou? Ele É a mesma coisa Que a gente ia fazer Com o pods Ou com o ACR Só que ele já fez tudo isso Voltado Pra esse nicho, né? Tem imagem destacada E a foto de perfil dele Os outros campos ali Que vão ser adicionados A descrição É basicamente isso daqui Que você ia ter que construir manualmente Tudo isso daí manualmente Com o pods, né? Parceiros Então vamos dizer que você tem Algumas marcas parceiras Aí você abre aqui Você pode Você pode criar direto Lá, né? No elemento Parceiro Você queira Ou você pode adicionar Algumas marcas parceiras aqui E aí lá no personalizar Onde a gente estava Ele libera algumas opções De você adicionar parceiros E de excluir os parceiros E aí são esses aqui no caso Entendeu? Você adiciona logo Ou você pode adicionar Isso pelo elemento Prota mesmo Ou pelo elemento Outra mão, né? Isso Você estava perguntando Dos slides que aparecem lá Nas casas Das casas principais Você consegue Se quiser adicionar mais slides Fazer alguma coisa diferente Texto também Adicionar texto lá Na questão do slide Imobiliárias Que eu não sei se você vai utilizar Isso daqui Você consegue excluir Ou você consegue adicionar Mais imobiliárias Estado do imóvel Então se ele ainda está ocupado Um imóvel para aluguel Se é um imóvel para venda Se ele ainda está na planta E tal Isso Localização Então aqui na localização É onde você vai criar Você cria o estado E a cidade Que você vai estar atuando Entendeu? E aí quando você for lá No imóveis Você vai selecionar Qual que é a localização Vai aparecer essas localizações Aqui que você criou Então você vai colocar lá Estado do janeiro Cidade Saquarema Saquarema E aí tem que usar isso aqui E aí você tem que usar isso daqui Para adicionar Sempre fazer o slide bonitinho Que é o slide Que aparece aqui no final Então tomar cuidado Para não estar Miami no slide aqui E a pessoa está lá Saquarema Entendeu? Entendi Aqui você consegue Ou criar uma cidade principal Ou você consegue criar Dentro do estado Ou então bairros Dentro da cidade Se você quiser também E você consegue fazer Essa hierarquia Entendeu? Entendi Tipo assim Por exemplo Doral Tate E de Miami Doral Um bairro Saquarema E Itaúna Tanto tem de utilizar Tipos de imóvel Então apartamento Casa Escritório Se é residencial Se é comercial Aqui são as características Que você tem Disponível Isso aqui é uma coisa Muito massa Que é onde você vai poder Filtrar ali Então Se tem Ciclovia Se tem Sistema de ar-condicionado Se tem sistema de aquecimento Se tem duas Duas pias Tudo que uma casa ali Pode ter Que a pessoa esteja procurando Eu até esqueci de te mostrar Se você consegue Filtrar isso aqui Ainda tem mais aqui Procurando por Certas especificações Certas especificações Aí você pode Ah Eu quero só casas Que tenham piscinas Por exemplo Seleciona aqui Pesquisar Basicamente aquilo lá Que a gente está vendo Aí vai mostrar pra gente Só casas Que tem piscina Show Olha que toca esse tema Olha que massa Não, esse tema aí É muito errado É muito completo E aqui E aqui Novo imóvel Uma parte mais importante Então aqui você tem Trezentas configurações também Do que é massa Se consegue Adicionar Informações de plantas Se quiser colocar Vinde no imóvel Você seleciona os corretores Que vão aparecer Então se for que você tem Três corretores Ah, mas só o Rafael Rodrigues Que é o corretor Que cuda naquela casa Então se seleciona aqui Só o corretor Rafael Rodrigues Inclusive a gente atualizou A gente deletou Aqueles outros Aí só tem Isso, aí só aparece Um aqui E aí Caso haja alguma alteração Que você queira fazer Nas propriedades Você pode sempre vir aqui Na edição rápida Colocar aqui Você faz as alterações Que você quer Ou se você quiser fazer Uma alteração mais Densa, né Você vem aqui no editar E ele vai abrir Aquela mesma Aquilo mesmo painel De criar uma casa nova Você vai ter todas as informações Que você precisa Sempre lembrando E permanente Se você fizer uma alteração aqui Alterar esses Lug aqui Lug Cara Assim Tem muita coisa aqui Eu acho que eu te mostrei 30% no máximo Desse tema Eu acho muito válido Você usar ele Que vai ser uma coisa Você falou Cara, não tem A gente tava pesquisando Aquele site que você mostrou pra gente Que você mostrou pra mim Lá na primeira mentoria A gente viu que ele era O número um da América do Sul Da América Latina Alguma coisa assim E assim É um site bonito Um site que funciona bem Mas é um site simples Então É uma coisa que vai deixar vocês ali É um diferencial Com certeza Com certeza Pô Saiu o que? O Dota o que? O Dota 380? 390? Por aí 380 Ah, vai sair então De 230 220 E é uma coisa que é legal Porque Olha aqui Você tem suporte deles De seis meses Então se der algum problema Enquanto você tá rodando um negócio Vocês nem pra quem reclamar Eles vão te ajudar Quando você faz O seu próprio layout Estão problemas Sobre você Você tem que cuidar Você tem que correr rápido Claro Você vai ter Direito a updates Futuramente Então tipo Saiu uma atualização De segurança Saiu uma nova funcionalidade Tipo Muito massa Pra vocês Vocês vão ter acesso Perfeito Vocês podem me mandar Esse Esse demo que vocês têm? Vamos Vamos te mandar Pra você fazer essa instalação Também a gente vai te mandar Aqui o link Dessa mentoria Pra você poder Passar o passo a passo Precisa E a gente Vai te auxiliar A gente vai te auxiliar Se você Comprar esse tema aqui A gente vai comprar também Pra gente poder Te ajudar E ir gravando as aulas Se você tem alguma dúvida Alguma coisa Valeu E é bom a gente ter Esse contato também A gente nunca usou Um tema Que fosse tão completo Assim Então Não tem que ver Ficado Mas Pareceu Desculpa Para falar Desculpa Cortei você Não Do jeito que vocês trabalham Vocês vão crescer muito E com certeza Vai vir também Ou de corretores Vão querer criar site Então Perfeito pra vocês também Aluno mesmo Você foi o nosso primeiro Querendo criar um site Assim Fazer uma corretora Mas Chegou muitas pessoas Ali nos nossos vídeos Nas aulas gratuitas Pedindo E aí pode ser uma coisa legal Até pra gente também Gravar uns vídeos Com os conteúdos Show Não Muito bom Agora tem só uma perguntinha Aqui Também Quero criar também O meu site De educação financeira Eu tenho uma dúvida Pode por favor Entrar no site Do Rafael Por favor É É um negócio Bem bobo Fale conosco Ali ó Eu queria botar Embaixo Da mensagem Um texto Perguntando Você prefere Que eu tenha Contato pelo Whatsapp Ou pelo e-mail Como que eu boto Essa pergunta aí Tem algum jeito É isso Ah tá Se quer Só uma mensagem Isso Então se não for Eu não lembre-se Foi não? Foi Foi Nossa Esse é o tipo de coisa Que dá pra Isso aqui? Não 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 Acho que uma forma Que você poderia fazer É habilitar o label E aí Deletar o label Dos outros aqui Deixa eu ver Vamos ver se vai ficar legal Ah perfeito Então deleta Todos esses labels Pelo menos eu não gosto Do label Se você quiser deixar Também pode deixar Esse aqui já não tem Esse aqui sem E aí você vai poder Adicionar aqui Nesse último A label Escolha Como é que era? Como é que seria? É Qual o melhor meio Pra entrar em contato? Algo do tipo É O que você prefere Que eu fale Por onde você prefere Que eu fale com você Algo assim WhatsApp ou e-mail Pode ser algo assim E aí você vai ficar aqui Em estilo Você vai vir aqui No field Aqui é no label Esse aqui Então aqui você conseguiria Mudar o label aqui Fazer todas as modificações Se tu quiser Tá bom? Tipo lá eu quero deixar Mais clarinho aqui Outra forma Dá pra aumentar Aumentar o Espaçamento É Acho que você Tria que aumentar De todos Mas algo assim Acho que foi legal Faz assim Foi de boa Quebrei a cabeça É É só a questão Do label aqui Essa aqui você deixou Como obrigatória Eu não deixaria Talvez Essa pergunta Como obrigatória Só Uma observação Ah tá Nem vi isso aí Verdade Eu acho que seria interessante Deixar talvez É Se você tá dando Essa opção De ela escolher Ou e-mail Ou whatsapp Aí não faz sentido Você deixar Eles obrigatórios Né? Uhum Mas é Isso aqui Seria isso aqui Show Show Simplão Bem simples Bota o fato E a outra pergunta Você tinha mais uma Não é? É Vou atualizar aqui pra tu Show Vai lá Nas páginas agora Ah isso Na real Só uma observação Talvez Eu não sei Se essa é a intenção Você quer entrar em contato Só de uma forma Não Porque por exemplo Tem gente que usa mais whatsapp E não quer que eu fale pelo e-mail Usa pouco e-mail Entendeu? Quando você quer que eu fale com você Você deve ter pelo e-mail Entendi Porque talvez Talvez usar o checkbox aqui Fosse interessante Porque a pessoa tem a opção De selecionar os dois Não sei Ah tá A versão O item aqui de radio Ele só deixa você escolher Ou um ou outro Só por E às vezes a pessoa não se importa Então eu acho que talvez o checkbox Fosse mais interessante Ah Essa vai ser o melhor Ah uma outra coisa aqui Só pra você saber Tipo Já tem várias páginas aqui Talvez dê mais trabalho né Mas Se você quiser a instalação do tema Em um outro site Pra você criar Ou se você instalar nesse aqui né Nesse aqui vai ser mais fácil né Mas você pode Vim aqui Aqui embaixo Salvar como modelo E exportar toda essa página tá Que você já criou Então tipo Ah tô testando ali Num outro site Você exporta isso aqui como modelo E aí você só vai criar uma nova página Aí você vai vir aqui Tipo quando Essa página vai tá em branco né Você vai vir aqui nesse Nesse Aqui E aí tem aqui opções aqui De meus modelos Você consegue Inclusive tem um monte de páginas aí feitas É Você já salvou o teu nome E as páginas aqui Você já fez isso também Ah sim Mas aqui você consegue ó Importar um modelo novo né Então você consegue adicionar aquela sua página Essa página aqui que você já fez No novo site E aí você já vai ter tipo Todas as suas imagens Já vai tá carregado Já tem todas as suas coisas aqui Talvez facilite o seu trabalho Entendeu? Mas isso só serve Ah não Esquece aí Entendi Isso aqui Beleza Perfeito Então beleza Acho que fechou né Acho que é isso daí Maravilha Então tá bom Valeu demais Gabriel Bruno Obrigado Tamo junto aí Tamo junto Vai mandando as dúvidas Pra gente Bora lá Vai fazer esse Deixar redondinho aí Esse site Fica massa Fica massa Obrigado aí Obrigado pelos pontos de vocês Pra trabalhar Tamo junto cara Boa noite aí Obrigadão Um abraço Falou Valeu Tchau 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 Tchau